E olha só, informação ao vivo, a operação em andamento na capital, é o Draco em ação mais uma vez. É isso, cumprimento de mandados judiciais. O Rony Oliveira está ao vivo e tem informações pra gente. Quais os detalhes dessa operação? Já tem prisões, Rony? É com você. Bom dia, Tracy. Mais uma vez, exatamente, a operação Draco 103, até o momento, uma prisão. São 16 mandados de busca e apreensão nessa operação de hoje. Já vamos ao vivo aqui com o delegado Charles Pessoa, ele vai explicar pra gente mais sobre essa operação. Bom dia, delegado. Quais são as primeiras informações da operação Draco 103? Bom dia, Rony, Tracy, todos os telespectadores. Mais uma ação, né? Segurança Pública, novamente nas ruas da capital. Uma ação coordenada aqui pelo departamento, mas de forma integrada, inclusive, com a integração com o próprio Poder Judiciário, com o Ministério Público, além de diversas outras forças que você já tem acompanhado, né? Só nessa semana, o Draco coordenou uma grande operação na quarta-feira. Ontem, a DENARC fez uma grande operação. Hoje, novamente, o Draco coordenando outra grande ação. Isso por uma determinação tanto do secretário como do delegado-geral. A gente intensifica ainda mais essas nossas ações, a presença dessas unidades policiais, desse policiamento, desses profissionais em todos os ambientes, né? Em todas as zonas da capital e também em algumas zonas, em algumas regiões do interior do Estado. Essa ação em si, ela só está acontecendo em razão desses últimos homicídios. Então, antecipamos algumas operações. Esses indivíduos já vinham sendo monitorados aqui pelo Draco, já são contumazes, inclusive, nessas práticas criminosas, além de integrarem essas facções criminosas. Então, hoje nós estamos cumprindo 16 buscas e apreensões nessa região aqui da Grande Pedra Mole, né? E um diagnóstico ainda inicial da operação, até porque ainda estamos em andamento, mas uma operação extremamente exitosa. Estamos conseguindo atingir o nosso objetivo, que é coletar informações, para trazer ainda mais robustez para esse trabalho de combate à criminalidade, subsidiar futuras operações. Então, arrecadamos muitas informações que, com certeza, irão contribuir, tanto para a elucidação desses crimes que aconteceram, como também trazer ainda mais, subsidiar ainda mais, contribuir ainda mais com esse combate à criminalidade organizada. E como esses indivíduos são envolvidos com a criminalidade, geralmente nessas buscas e apreensões, a gente se depara com algumas situações de flagrante. É por isso que esse criminoso está sendo conduzido, nesse momento, para o Draco. Essa é uma demonstração clara de que nós não iremos aceitar essa criminalidade organizada aqui no estado do Piauí. A segurança pública piauiense está atenta, nós estamos monitorando de forma permanente essa criminalidade organizada e a tendência é que a gente intensifique ainda mais essas ações. Em uma única semana, o Draco coordenando duas grandes operações e, com certeza, já temos outras operações para serem deflagradas no decorrer dos próximos dias. Se você tem envolvimento com a criminalidade, principalmente com o crime organizado, pode configurar o seu despertador, porque, com certeza, os despertadores do Draco já estão configurados. Delegado, sei que você falou para a gente que está nesse momento inicial da operação, mas já aconteceu alguma apreensão até o momento, ou até agora não dá para falar nada? Esse indivíduo está sendo conduzido aqui para a sede do Draco e vai ser autuado em flagrante delito por tráfico de entorpecente. Delegado, muito obrigado por receber a nossa equipe, foi um prazer conversar. Sempre uma disposição do Draco está entregando esse trabalho aí para a sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Então é isso, Tracy. Esse momento são as informações. A gente vai seguir acompanhando a operação. Qualquer novidade, a gente volta ao vivo aqui no BG amanhã. Tracy. Obrigada, Rony, pelos detalhes. Quero novidades a respeito desses perfis aí investigados pela polícia. Daqui a pouco você volta com mais detalhes. É isso, gente. Está aí, Draco, em ação. Coloca o vídeo da polícia. Como é que a polícia acorda bandido aqui em Teresina? Coloca aqui na tela. São portões e portões sendo derrubados. Cadê o som, hein? Para o telespectador de casa. É isso aí, gente. É porrada. É a polícia à frente. À frente da investigação. E colocando as mãos em crime novo. São 16 mandados judiciais. Repete aí sobre esse som para o telespectador ver. É porrada na tela do telespectador e na casa de criminoso. É a polícia agindo contra o crime organizado. E eu citei a você. A cada novo homicídio relacionado à briga de facções criminosas aqui na Catal, a polícia vai atrás. A polícia começa a traçar perfis na busca, na busca por reduzir esse tipo de índice de criminalidade aqui em Teresina. Está aí a informação para você. Desde cedo a gente anuncia aqui dentro do Balanço Geral Manhã essas ações efetivas. Está aí o resultado, gente. É a polícia dando cumprimento a mandados judiciais aqui na Catal. Até o momento, apenas um alvo preso. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito desses perfis. São 16 mandados judiciais lá na zona leste da capital. Isso está relacionado com essa onda de criminalidade na região. E a polícia, se ela foi lá, o Draco, é porque tem facção criminosa. Tem relação com esses crimes violentos. Você aí de casa, o que você acha, hein? Olha, ser acordado desse jeito, já configurou o despertador? Configurando ou não, a polícia vai e come, hein? Vai e come, a polícia vai e come, hein?